Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou a Helena e no vídeo de hoje eu vou mostrar como deixar essa boca maravilhosa e para isso eu vou precisar de, vou usar esse batom aqui, vou usar esse lápis do contorno da boca e olha tudo isso, então, bora para o baixo. Vou começar um pouco mais apassando isso. Então, eu vou começar um pouco mais apassando. Música E por último, vou passar um blázinho. Música E olha isso. Olha e diz o que você achou. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma dica maravilhosa. Beijo.